Glória Glória Ligado de ases celeiro, dezastros cintilam, no céu sempre azul. cœur ao Brasil inteiro, o clube do povo do Rio Grande do Sul. Glória do desporto nacional, o internacional, que eu vivo a exaltar! Levas a pragas distantes, feitos relevantes, ventes a brilhar Olhos onde surge o amanhã, adioso de luz, caro rio Segue com uma senha de vitórias, com dourado das glórias, orgulho do Brasil Segue com uma senha de vitórias, com dourado das glórias, com dourado das glórias